Ontem, né? Foi dia perfeito pra quê? Pra tomar um sorvetinho, eu ia falar um cafezinho, mas por que não também, né? Aquele sorvetinho, nessa época do ano, os vendedores de sorvete veem as vendas aumentarem e muito, até porque não tem nada melhor pra se refrescar, né? E nós fomos, inclusive, conhecer a história de dois empresários que ganham a vida com essa sobremesa que enche a boca de muita gente de água. Vamos lá! Chega a ser estranho colocar Curitiba e calor na mesma frase Mas o fato é que nos últimos dias, isso se tornou comum No lugar do frio do Janho, veio aí calorzão do Janho Pra se refrescar nesse calorzão, o negócio é procurar sombrinha, tomar uma água Se for no sol, fazer aquele ventinho, mais o que todo mundo quer mesmo E que todo mundo gosta, eu aposto, é tomar um sorvetinho mesmo que quebre a dieta E o melhor, olha só, é se for na porta de casa Isso porque o Jefferson traz a solução, ó Na praticidade pra todo mundo É só parar, chamar ele, ele para aqui E a gente já compra a solução pra esse calor do Janho que tá fazendo aqui no nosso estado e no Brasilzão Jefferson, me conte, o que que você tem aí de bom? Me mostra Picolé de leite e de frutas Olha só o pacote completo? Isso, cada pacote vende, sim, seis reais cada pacotinho de leite e cinco reais o de fruta Perfeito, e me diga uma coisa, faça aí com um bom vendedor, qual que é melhor? Leite O Jefferson resolveu começar quando se viu desempregado E agora, já faz mais de oito anos que trabalha como vendedor ambulante Eu estava desempregado e conversando com a mulher, sem saber o que fazer Pra arrumar dinheiro pra pôr dentro de casa E nisso me passa um carro do sonho E nós tínhamos recém comprado o carro, endividado pra pagar o carro E falei pra ela, vou vender sonho, picolé, o pessoal vende Se não vendesse, ninguém saia na rua vender, né? No calor, a gente faz o pedido de picolé E já aproveita as férias, as crianças, tudo Na entrada do inverno, a gente sempre está de olho no clima Temos que assistir vocês pra saber como que está o clima, né? E daí a gente já muda Não, amanhã vai estar frio, vamos pegar sonho E assim a gente vai se organizando, né? Mas me diz, qual que é o maior sucesso? O que vem de mais? Ah, no verão é picolé, não existe A receita é as crianças estarem em casa Ele trabalha de segunda a segunda Sempre com a meta de alcançar uns 300 reais por dia A gente começa segunda-feira mais devagar E vai aumentando a quantidade conforme vai chegando o fim de semana, né? E eu pretendo, eu tento estar cada dia num bairro Pra que a maioria das pessoas já compraram aqui ontem Compraram bastante Então elas acabam, hoje fica um lugar mais fraco Então eu acabo indo pro Capão Raso, Santa Felicidade e outros bairros aqui de Curitiba E com esse calorzão, não podia ser diferente As vendas aumentaram Nossa, fiquei muito surpreso, eu não esperava tanto calor A gente sempre tem muitos verões que eu vendo E olha, faz anos que eu não vejo um verão assim Quer dizer, na verdade, nunca vi um verão como esse E para os vizinhos, essa praticidade Faz com que seja impossível Recusar um picolé Vamos combinar que é uma tentação mesmo A gente compra de três, quatro pacotes Se comprar um, não adianta Não vence E a criançada gosta? Gosta E é muito bom Hoje, é essa renda que sustenta a família de Jefferson Por isso, quanto mais calor, melhor Venham correndo, criançada É o carro do picolé que está passando Venham aproveitar já já Mas no geral, quem vende sorvete não só na rua Tá fazendo sucesso, viu? Até porque pra se refrescar Não é mais preciso sair da dieta, tá? Nós estamos em uma fábrica de sorvetes naturais Aqui de Curitiba Que fica no bairro Rebouças Eles vendem no Novo Mundo E o sorvete é a base de frutas secas Frescas e até mesmo congeladas Inclusive, gente, estamos vendo de pertinho A produção de um sorvete de banana caramelizada Eu vou te acompanhar de pertinho a produção do sorvete Eu nunca tinha acompanhado uma experiência como essa Gostei, viu? O cheirinho aqui Pena que TV não tem cheiro, tá? Mas eu tô aproveitando aqui Não vejo a hora de provar Mas antes, eu quero entender Alisson, geralmente vocês fazem de um dia pro outro É sempre tudo bem natural e feito por vocês Tudo natural Nós utilizamos as frutas ou as suas polpas congeladas Na elaboração dos processos Pra deixar ele bem natural Sem conservantes, sem aditivos químicos Sem saborizantes artificiais E agora, gente, eu quero saber, tá? Quero pedir aí num segredo aqui pra ele A gente que tá de dieta, já que é natural Dá pra se jogar um pouquinho mais ou não? Como é que é? Com certeza dá Isso aqui, ó, veja É a massa da banana Com a mistura de açúcar de cana Com açúcar do milho E o açúcar da batata Pra dar textura Sem dar muito açúcar no sorvete Dá pra se jogar, minha gente Então eu vou me jogar Pra deixar vocês de casa com vontade Vamos provar E só antes Tudo isso tem lá na loja, né? Tem lá na loja também Temos loja, nos potes Nas nossas distribuições Então a gente fica aqui na fábrica Provando Mas segura aí Que num piscar de olhos eu tô lá, tá bom? E eu falei que num piscar de olhos Já estaria aqui na loja Estou pronta pra conhecer a creme d'or Como é toda a fabricação Conheci um pouquinho E agora eu quero ver Onde o pessoal vem se deliciar, né? Que eu tive o privilégio de conhecer Mas é aqui que todo mundo Toma, se refresca, enfim Nesse calorzão de Curitiba O sorvete Agora eu quero saber, Alison Vamos entender melhor Quando que começou essa história De fazer sorvete natural? Tem origem já nos meus pais, né? Meus pais trabalhavam com isso Aí eles passaram para mim essa parte E nós resolvemos modificar pra parte natural E me fala Quais sabores vocês têm? Qual que é o sucesso de vendas? Um dos nossos sucessos são um creme de baunilha Com uma geleia de frutas vermelhas Que ele vai a mora, framboesa, blueberry, né? E essa mistura Dessa azedinho com o creme Ele tem... Chama muita atenção E um outro sabor É um de maracujá Tem até pro Natal? Tem até pro Natal Estamos lançando agora o panetone Que ele é... A base do sorvete é panetone Então ele é um sabor muito gostoso Faz pouco tempo que criaram a sorveteria Mas o sucesso já é garantido Ainda mais nesse calor A demanda teve uma alavancada considerável Por causa do calor, né? Nós não estamos acostumados a um calorão desse aqui em Curitiba E então a demanda Pior produtos Principalmente quando naturais Mais saudáveis nesse calorão Teve grande aumento pra nós Até porque a sorveteria Que é de bairro Não atende apenas os moradores Mas principalmente Quem trabalha na região Ah, é ótimo A gente só atravessar a rua Já tá aqui O sorvete natural Que é o mais importante, né? Sorvete delicioso Eu gosto mais dos naturais e frutas Mas é ótimo Qual que é o teu favorito? Meu favorito é o de manga E é isso, pessoal Conhecemos o Jefferson Que vende na rua O Alisson Que é sorveteiro E agora eu vou fechar É claro, né? Já provei lá o de banana Vou fechar com o meu dirimão Numa casquinha Que eles que fazem, tá bom? Então um brinde ao verão Um brinde ao verão E que venha mais o calor E muito calor E muito sorvete Aê! Fernanda, só não vou falar nada Porque a gente passou muito bem Com pãozinho com manteiga Hoje aqui, viu? A loja que a gente viu aí A fábrica e loja Que nós mostramos na reportagem Ela é a Creme D'Or Sorvete Que fica na rua Laudelino